Olá, o meu nome é Carolina Bueno, sou mestranda em Ciências e Tecnologia de Alimentos no IKTA, da URGS, e quero te contar sobre o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo no meu mestrado, que envolve fermentação natural, pães sem glúten e farinha de sorgo. A doença celíaca, a alergia e a sensibilidade ao glúten são problemas de saúde que atingem cerca de 5% da população global. Além disso, existe um crescente interesse da população em geral pela dieta sem glúten, o que tem aumentado a popularidade e a demanda por esse tipo de produto. Para a panificação, os pães sem glúten são um desafio, pois além de apresentar deficiências nutricionais e baixa qualidade sensorial, suas propriedades tecnológicas são inferiores, dificultando a produção de pães fofinhos e aerados e com o sabor e aroma desejados. A fermentação natural já vem sendo utilizada com o intuito de melhorar essas características em pães sem glúten, com resultados positivos como maior força da massa, maior retenção de gás e maior volume e qualidade nutricional dos produtos, graças à diminuição do índice glicêmico da matéria prima utilizada. Outra alternativa para a melhora nutricional de pães sem glúten é a utilização de insumos com propriedades antioxidantes, como por exemplo a farinha de sorgo. O sorgo é um cereal sem glúten, bastante resistente a climas secos e quentes e com propriedades nutricionais interessantes. Então, nesse projeto, queremos desenvolver um pão sem glúten que apresente boas características sensoriais, tecnológicas e nutricionais e para isso será utilizada a fermentação natural, na qual o fermento será produzido com a utilização de farinha de sorgo e com a substituição da água pelo suco de uva integral, com o intuito de incrementar a atividade antioxidante do pão. Quer conhecer mais sobre projetos de pesquisa na área de alimentos? Acesse a página do Instagram IctaUrgs, que ela está cheia de conteúdo sobre os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores de lá.